Olha, amanhã de terça-feira e aqui em São Mateus, mas principalmente na rua Bino Lago, nesse condomínio aqui, a polícia militar, através do serviço de inteligência, recebeu a denúncia de que aqui haveria homens que pretendiam fazer um ataque ao Banco do Brasil escondidos. A polícia obteve a informação que eles já tinham alguns dias que tinham alugado uma kitnet nesse condomínio. Quando a polícia veio fazer a checagem da informação, foi recebida a tiro por elementos que estavam numa kitnet alugada aqui. A polícia respondeu à altura e conseguiu matar dois dos criminosos. A polícia aqui encontrou documentos, uma motocicleta roubada com resisto de furto na cidade de Caxias, encontrou munições, encontrou também dois revólveres e conseguiu fazer a apreensão de todos os objetos. Aqui, com informações de anotações e até de um mapa, a polícia descobriu que além dos dois, havia mais três e que esses três, no início da manhã de hoje, saíram com destinos a Caxias e a Viana. Não se sabe, sem busca de mais armamento ou sem busca de mais comparsas para praticar o ataque ao Banco do Brasil de São Mateus do Maranhão. A gente recebeu já há alguns dias, o final do mês passado, para o início desse mês, informações do alto escalão da Polícia Militar, dando conta de que possivelmente uma quadrilha poderia invertir contra as agências financeiras aqui da nossa cidade. Então, o nosso comandante, o Major Jovan, juntamente com o Major Portelo, nosso subcomandante, eles montaram as estratégias necessárias para coibir, possivelmente, essa ação que poderia ocorrer aqui na nossa cidade. Então, diante dessas informações que a gente recebeu, o Serviço de Inteligência começou a cair em campo e informações repassadas para o nosso serviço, dando conta de que tinha umas pessoas, mais precisamente na rua Beno Lago, número 40, que possivelmente poderiam ser pessoas envolvidas nesse tipo de ação criminosa. E com isso, no dia de hoje, nós resolvemos montar uma operação para fazer a abordagem lá no local, no intuito de fazer a prisão dos meliantes. Ao chegar ao local, fizemos a abordagem à residência, momento em que os meliantes receberam voz de prisão, e, concomitante com isso, eles responderam contra a gente, utilizando-se de arma de fogo. A Polícia Militar, utilizando as técnicas e táticas necessárias e respondendo à proporcionalidade da injusta agressão, também respondemos contra eles com armas de fogo, fazendo com que dois meliantes fossem feridos por arma de fogo, fizemos o socorro dos mesmos para o hospital municipal, infelizmente os mesmos vieram a óbito.